Canal brega, exclusivo Tchau é Natal, pica no pica no cão Vou no tal do desliso, desço, eu subo Então relaxa, empina, no movimento Com a cara de debochear Vou no tal do desliso, desço, eu subo Então relaxa, empina, no movimento Com a cara de debochear Pica no pau Pica no pau Pica no pau Tchau é Natal Tchau é Natal Que que é Natal Pica no pau Pica no pau Pica no pau Pica no pau 10g no beat Safatinho Vai piranha Vê se não quando tem girar pra papil Pica no pau O Natal já tá chegando Dizando já é certo Tuas novinha Pan Te rola pelos acessos Vou chamar ela pra treta gostou da cara de mau Mulher sei que tu fudendo É fora do normal Eu sei que tu fudendo É fora do normal Não é Natal Pica no pau Pica no pau Pica no pau Desço eu subo Então relaxa empina no movimento Com a cara de debochado No tal do desliso desço eu subo Então relaxa empina no movimento Com a cara de debochado Pica no pau Pica no pau Tchau é Natal Tchau é Natal Tchau é Natal Pica no pica no pau Pica no pau Pica no pau Dez G no bintinho Cé fortinho Vê se não quando tem girar pra papil É o nome dele Pica no pau 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 Obrigado.